Olá, desejamos a você as boas-vindas em mais um componente curricular do curso de licenciatura informática, agora no componente curricular do estágio supervisionado 3. Estamos felizes por tê-lo como aluno. Meu nome é Maria das Graças Zamborline, sou pedagoga, especialista em processo de ensino e aprendizagem do planejamento à avaliação e mestre em pedagogia profissional, cuja área de estudos é a formação de professores. Também sou professora em curso presencial de pós-graduação e professora em curso de formação de professores na modalidade à distância. O estágio supervisionado 3 é mais um componente curricular colocado à sua disposição para que você adquira e aprimore conhecimentos e habilidades essenciais ao exercício do magistério, integrando teoria e prática de forma que contribua para a sua formação profissional. O estágio supervisionado 3 é a fase de execução da prática em sala de aula. Nesta etapa, o planejamento, a regência de classe e avaliação são ações que devem ser desenvolvidas sempre com um olhar crítico capaz de revelar todas as dificuldades e fomentar soluções diferenciadas para quaisquer necessidades surgidas. Nesta fase, a presença do professor colaborador é fundamental, pois ele vai orientar e colaborar na supervisão das atividades que você irá realizar na escola. Assim, valorize o papel do professor colaborador no acompanhamento e orientação de suas atividades no sentido do aprender como é o ensino e como é ensinar. Temos vários objetivos a alcançar, dentre eles, citamos alguns mais gerais. Identificar o estágio supervisionado 3 como uma oportunidade de vivenciar situações reais e objetivas do contexto escolar da educação básica, reflexionar sobre a complexidade do exercício da docência e o aprofundamento do processo de construção do conhecimento necessário à gestão da sala de aula e, por último, reconhecer que a prática docente requer um trabalho específico e uma reflexão mais ampla sobre as situações que emergem do cotidiano escolar. Organizamos esta etapa do estágio com um olhar sobre a prática que será desenvolvida na escola campo do estágio, mas também sobre estudos teóricos que apresentam subsídios para reflexão em relação ao estágio na formação de professores. Em especial, abordaremos o tema teoria e prática. Dessa forma, você fará atividades na escola campo do estágio, na sala de aula virtual e no polo de apoio presencial. Na escola campo do estágio, você vai desenvolver as atividades que foram planejadas por você em seu projeto de estágio e deverá participar das ações programadas pela escola. As atividades da sala virtual envolverão leituras, reflexões e a escrita sobre o estágio e a formação de professores por meio de fóruns e tarefas. No polo de apoio presencial, as principais atividades serão os seminários e a oficina pedagógica. Haverá poucos encontros presenciais e estes se constituem como momentos essenciais para trocas dos conhecimentos adquiridos ao longo deste componente curricular. Ressalto que o estágio é um momento de iniciação profissional docente, entretanto, para quem já é professor, será um momento de ressignificação do trabalho como professor e de aquisição de novos saberes docente. Como você será avaliado? Você será avaliado sobre todas as atividades realizadas no ambiente virtual, sobre as atividades envolvidas na escola campo de estágio e durante os encontros presenciais. Você também terá a oportunidade de realizar uma autoavaliação e ainda ser avaliado pelo tutor presencial sobre a sua participação e envolvimento nas discussões durante os encontros presenciais. A bibliografia básica será o fascículo do estágio supervisionado 3. Procure realizar outras leituras, principalmente as leituras complementares sugeridas no material impresso. É muito importante que você siga as orientações descritas nas agendas semanais e cumpra cada etapa programada dentro dos prazos determinados. Utilize sempre o fórum de dúvidas para qualquer necessidade sentida e ou vivida durante a realização deste componente curricular. Esperamos que as leituras e atividades planejadas contribuam significativamente para a sua formação como futuro professor de informática. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência parte deste esforço. Finalizo desejando-lhe muito sucesso na realização de mais essa etapa do estágio supervisionado. Um forte abraço!